Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Vou dar início a mais um vídeo nesse canal, como vocês estão? Olha, manhã de sábado por aqui, gente, um dia lindo, um sol maravilhoso. Acho que a chuva agora deu uma trégua, porque olha, tava chovendo aqui, basta. E olha só que céu mais lindo. Daqui não dá pra ver direito, porque o claro rebate eu não consigo filmar. Mas eu olhando fora da câmera, o sol tá a coisa mais linda, o céu tá a coisa mais linda. E eu estou aqui, ó, em jejum, tomando hoje o meu cafezinho com canela. Gente, como canela deixa o café docinho? Eu até estranho, pra mim fica doce até demais, porque eu adoro café e principalmente amargo. São oito e meia da manhã, eu levantei tem pouquíssimo tempo mesmo. Eu acordo bem cedo, fico trabalhando lá na cama, e aí até dá coragem de levantar. Eu levanto, agora já tá quase na hora de eu abrir meus grupos, é o último final de semana dos grupos. E aí depois acaba, encerra. E dia 28, eu abro novas vagas pelo meu Instagram e eu deixo lá no Stories o link. Então se você não me segue, ó, já vou deixar meu Instagram aqui pra você passar, me seguir, pra você conseguir pegar, ter acesso ao link. Porque aí é através desse link que você garante a sua vaga. E dentro desse link você tem todas as informações de como funciona a minha mentoria, valor, o tempo, como eu trabalho na minha mentoria. Você fica sabendo de tudo antes de você decidir realmente se você quer ou não passar por essa mentoria. E eu estou de jejum, ontem jantei, jantei o que? Carne, minha gente, claro, carne. Fomos no mercado, ó, tá vendo aquelas frutas ali? Marido, da filha, ó. Aí, olha só, quero te dar uma dica, aproveitar e te dar uma dica. Sabe o caixa da banana quando ela vem? Então, pra ela não madurar e você perder toda a sua banana rapidinho, é só você tirar... Eu vou lá perto pra mostrar pra vocês. É só você arrancar ela, ó, assim. Tem que estar com esse coisinho aqui, ó. Não pode acontecer isso, que nem essa daqui, ó, já aconteceu isso aqui, ó. Então, eles vão ter que comer rapidinho essa banana. Porque ela, assim, ela já, ela estraga, né? Mas aí, você fazendo assim, ó, gente, ela vai durar muito mais. Uns 15 dias a mais. E aqui tem abacate, que eu ganhei do meu primo. Banana. O amor trouxe duas goiabas lindas ontem. É tudo deles, gente. Não estou comendo fruta, só tô comendo carne. E o mamão, de domingo, do marido. Jantei ontem, então eu estou em jejum. Filha, já levanta e já espirra. Ela tá preparando o café da manhã dela, que ela vai trabalhar. E eu tô aqui. Tô em jejum, já vou abrir meus grupos. E gravar o final de semana pra vocês, tá bom, gente? Desculpa, essa semana foi só um vídeo durante a semana toda. Porque foi porque eu tinha muita coisa pra fazer mesmo. Eu não consegui me organizar, tá bom? Mas acho que na próxima semana aí, os grupos vão acabar. E aí, fica um pouco mais tranquila. E eu consiga gravar mais pra vocês. Vou me esforçar pra isso. Vou quebrar meu jejum, gente. Tô com fome, porque ontem jantei, né? Tava um pouquinho tarde já. E aí, quando eu chego nesses horários, quando eu passo muito do meu horário de jantar, no outro dia, eu geralmente tenho fome. Porém, agora são 11, 11 horas da manhã. É o horário que eu costumo comer. E aí, geralmente, esse horário eu já tô com um pouco de fome. E aí, eu fiz o quê, ó? Franguinho frito na banha de porco e na própria gordura, né? Da pelinha que sai. E fiz torresmo na airfryer. Só piquei, coloquei sal. E deixei lá na airfryer pra poder fazer. E aí, ficou assim, ó. Mas isso é delícia. Hum! E vou colocar... Um limãozinho desse rosa caipira. Eu chamo de limão caipira, mas é limão rosa que o marido trouxe da chaca. Que delícia. Bora comer. Hora do jantar, gente. Fiz aqui, ó. O hambúrguer caseiro assado na airfryer. Com bacon. E dois pedacinhos de bacon com enrolado... De peito de frango enrolado no bacon, né? Que eu já comprasse no açougue. Assei tudo na airfryer. E agora nós vamos jantar. Hoje é sábado. Dia de comer uma delícia dessa daqui, minha gente. Fala. Passa vontade, não. Muito bom. Bom demais. E aqui, ó. Vou tomar uma água com limão. Limão é dessa cor porque é aquele limão rosa. E gelo. Porque tá bem calor aqui. E agora eu vou jantar. Porque eu tô com fome. Manhã de domingo por aqui, minha gente, ó. Estamos aqui trabalhando, né? Nos nossos armários. Planejando. E agora são... Umas oito e vinte da manhã. O tempo tá nublado. Levantei bem cedinho. Era umas seis e pouquinho. E olha... Vou agora aqui. Tô preparando meus ovinhos ali. E vou tomar um cafezinho da manhã. Um cafezinho preto com ovinhos. Já mostro pra vocês. Não vai ter o jejum hoje de manhã. Só o jejum natural mesmo. Que eu dormi, acordei. E agora, tomar café da manhã. Porque hoje é domingo. É dia de tomar café da manhã. Saindo fumaça. Fiz dois ovos fritos na manteiga. Ele fica diferente, né? Quando faz a manteiga, olha. Fica com essas bolinhas. Fica com umas bolinhas. E aí, tem dois ovinhos aqui. Agora, vou comer pra... Olha. Nutri o meu corpo. E é isso. Almoço de domingo, minha gente, ó. Fiz peito de frango de novo. Né? Do frango ao bacon. Nossa, tá quente, gente. Pera. Saindo fumaça. Fiz dois bifes de fígado. E tinha um pouquinho só de torresmo, ó. Peguei aqui. E agora, eu vou almoçar. Almoço de domingo. Proteína. Melhor multivitamínico, viu, gente? Que existe natural. É o fígado de boi, de galinha. Então, coração. Tem muitos minerais e vitaminas. Importantes pro nosso corpo. Então, agora, eu vou comer. Essa delícia de almoço. E hoje vai ser a minha última refeição. Hoje não tem jantar. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? Meu povo. Segundo, com cara de quê? Acho que eu queria estar dormindo. Olha essa cara inchada, minha gente. Ah, fí. Queria dormir um pouco mais. Eu devo ter comido alguma coisinha ontem que já me deixou assim. Olha só, gente. De verdade. Eu não sei se você está mudando sua alimentação ainda. Agora. Olha, talvez você não tenha essa sensibilidade e essa percepção de coisas que você come que pro seu organismo não faz bem. Mas olha, fica tranquila. Só limpa a sua alimentação. Arranca todos os processados. Arranca, vai arrancando os grãos da sua alimentação. Olha o vegetal. Mas começa primeiro. Com alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que vêm dentro de pacotes, tá? Que você compra lá dentro do supermercado. Aquilo é um alimento ultraprocessado. A indústria não chama nem de alimento. Ele fala é produto alimentíssimo. Então não é alimento. O que é alimento? Alimento é aquilo que forma apenas um ingrediente pra formar. Exemplo. Carne, vegetais, frutas, verduras e legumes. E ontem, como comi fora? Provavelmente tinha. Olha o vegetal na composição. Eu tô desconfiada que dentro da carne do hambúrguer tinha algum tipo de farinha pra poder dar liga. Porque eu gostava diferente. E olha como eu tô hoje. Ó. Olha isso, gente. Olha os meus olhos. Estão inchados. O meu nariz tá inchado. O meu rosto está inchado. Fabi, mas como que você consegue, gente? Porque eu venho há anos cuidando da minha alimentação e fazendo vários testes. Então quando eu saio com alguma coisa fora que tem alguma substância que pra mim pro meu corpo não faz bem ele reage assim, ó. E eu tô com o quê? Agora não que já melhorou. Mas eu estava com dor de cabeça. Então é muito é automático, gente. O corpo é automático. Eu falo assim que o nosso corpo ele nos avisa em todo tempo. E eu saí pra comer um hambúrguer ontem com a família arranquei o pão e comi só o recheio. E olha já acordei assim. Imagine se fosse açúcar ou coisas piores. Ia ser muito pior a reação. Me dá muita reação. Por isso que eu cuido da minha alimentação e hoje em dia eu tenho cuidado porque de verdade, gente primeiro que eu me amo, né? Segundo, porque eu não quero envelhecer doente e eu estava 34 anos de idade doente doente eu acordava com dor eu levantava com dor eu passava o dia com dor eu passava o dia tomando remédio gente, com 34 anos de idade misericórdia. E se eu não tivesse parado naquela época hoje eu estou com 38 esse ano eu faço 39 se eu não tivesse parado naquela época como eu estaria hoje? Tomando mais remédio ainda vivendo mais doente por isso que os meus diários da dieta são um alerta pra você você não precisa fazer como eu faço tá? Mas se você quiser fazer pode ter certeza você vai ter saúde mas você não precisa fazer como eu faço você só precisa estar atenta e ir tirando tudo aquilo que te faz mal talvez o que faz mal pra mim pra você não faz então é sobre saúde saúde que eu sempre venho falar aqui e é isso que eu quero continuar sobre saúde tá gente? não só sobre peso claro que o peso importa ou se importa eu lutei pra poder emagrecer 53 quilos feliz da vida com o peso que eu peso hoje sempre me pergunto qual o seu peso? gente, eu fico entre 56 e 57 58 quilos essa é a minha faixa de peso tá? eu gosto de pesar tenho 1,62 de altura e tenho excesso de pele tá? sim, tenho bem menos do que eu imaginaria emagrecendo 53 quilos né? bem menos nossa, bem menos mesmo sou muito feliz muito orgulhosa disso mas olha de verdade gente cuida da sua alimentação pela sua saúde sabe? invista na sua saúde invista em você arranca da sua vida esses alimentos ultraprocessados porque só vai te fazer bem pode ter certeza disso e é isso gente gente, ó hoje não vou gravar minha alimentação eu vou tô aqui de jejum que eu seguirei em jejum e é sobre isso tá? então eu vim aqui só encerrar o vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado desculpa pelos diários da dieta curto às vezes as pessoas falam ai Fabi tá muito curtinho faz mais longo gente porque não dá às vezes eu não tenho tanto conteúdo eu não como o tempo todo eu como pouco eu como uma ou duas vezes no dia tá ótimo pra mim então eu não tenho muita alimentação não tenho feito coisas diferentes que vocês sabem eu tô comendo o básico do básico o que? proteína ai meu Deus é tão bom fazer um mexidão dentro de uma panela com vários tipos de carne só sujar uma panela e um prato pra comer isso é vida gente até o próximo Diário da Dieta tchau gente